Olha aqui Que ideia? Tá na rua aqui Tá gravando? Olha aí um beijinho aqui atrás Dessa altura que eu pôo o carro lá para trás Olha aí O bairro é aquele O bairro é aquele Olha aí Olha aí A altura que nós estamos lá na base O vinheta está indo aqui Muito voltado Não tem motorista O bote? 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 Obrigado.